coisas muito baratas aqui no brasil só que na china vale ouro é limão eu queria tanto que tem na china você vai receber um limão amarelo siciliano que não tem suco no brasil todo de manhã eu tomo suco de limão que é limão verde tem muito suco e você pode fazer várias coisas né com coca-cola quacamole carne churrasco de jogar limão fritura jogar limão hamaiana amigos estão indo para china eu quero eu acho que é uma marca né muito mundial muito caro na china tem loja na china só que claramente é importado então é marca então é muito caro o mais simples acho que custa mais de 200 300 aquele de vende super simples então sempre leva alguns especiais vou pela loja de hamaiana e compro vários havaianos e sempre encontra chineses acho que chineses sim vai muito para loja de havaianos